Confira agora como foi o terceiro torneio estadual de Gateball, realizado pela Associação Campo Grandense de Baseball. Reportagem por Nelson Mandu e Jorge Gonda. A Associação Campo Grandense de Baseball sediou o terceiro torneio de Gateball, promovido pela Federação Sul-Mato-Grossense. Contando com inúmeras equipes, a diretoria da ACB ofereceu o café da manhã e almoço a todos os atletas, árbitros e dirigentes que participaram do evento. A abertura oficial do torneio foi declarada por Roberto Sato, presidente da comissão organizadora do torneio. O jogador Sérgio de Cuiabá falou sobre o exercício físico e mental exigido dos atletas. O Gateball é um esporte muito bom, até porque você aprende a conviver em grupo, é um esporte que você caminha em cada evento de 5 a 10 quilômetros por dia, uma coisa que você diverte fazendo uma educação física e muito bom intelectualmente também. Porque o Gateball é, eu acredito assim, 70% a técnica e 30% os jogadores. E a estratégia é importante, é um jogo de guerra na realidade. Dirigentes de Loanda falaram ao presidente da NIPO, Jorge Gonda, sobre o esporte muito praticado no Paraná. A gente está no Ghetto Borja há muito tempo, eu tenho mais de 30 anos de gueto, então a gente tem um torneio lá que chama Taça Prefeito de Loanda. Então, como eles vão prestigiar a nossa festa, a gente tenta retribuir em todas as outras cidades também, inclusive aqui em Campo Grande, que todo ano marca presença em Loanda e a gente vem retribuir essa presença. Na comunidade de Kyoé, jovens e idosos praticam o Gateball, que segundo o professor Júlio Duarte, campeão nacional defendendo a equipe de Dourados, é o esporte que alia mente e estratégia. Meu esporte era futebol e aos poucos foram me mostrando o gueto. Como eu sou professor de matemática, eu encontrei uma grande possibilidade de estudar conceitos da matemática dentro do guetobol. Matemática e física, por conta de questão de velocidade da bola, fazer um tate de casquinha para você se aproximar de outras bolas. Então, assim, eu encontrei muita matemática dentro desse esporte. E isso foi me chamando a atenção cada dia mais e não olho muito para essa questão de esporte por questão da idade. A idade é, para mim, não é... o esporte é esporte, independente da idade, o importante é praticar. Aí foi isso que... e aos poucos eu fui gostando, vai fazer... faz... esse ano fez três... agora, no meio do ano, fez três anos que eu estou praticando o gueto. A diretora da ACB explica que na hora do jogo, o importante é seguir a orientação do capitão. E nos momentos de descontração e nas viagens, só há alegria, pois o grupo se torna uma família. A amizade que a gente consegue ter e construir é uma família muito alegre, muito bem disposta. A gente viaja muito junto e é muito bom para a saúde também, né? A gente... os idosos sedentários podem praticar, mesmo com 90... de vez em quando a gente encontra pessoas com 100 anos jogando. E jovens também, desde 6, 7 anos, já podem começar a praticar. Eu acho, assim, muito gostoso, muito bom para a saúde também. O presidente da ACB, Mauro Sakai, recepcionou todas as equipes que vieram a Campo Grande participar do torneio. Para esse campeonato nós temos aqui 26 equipes e a preparação da nossa associação... A associação, na verdade, ela tem o prazer de sediar esse torneio que visa realmente a confraternização entre as cidades. Nós temos equipes aqui de Ponta Porã, Quebra Coco, Loanda, Laranja Lima, Dourados e da nossa Campo Grande. Então, para a nossa associação é um prazer recepcionar todo mundo. A coordenadora do evento, Alice Chioca, adepta a todas as modalidades de esporte, falou ao repórter especial do TVNK. Primeiro que eu sou adepta ao esporte em geral e os atletas do GateBall realmente são pessoas muito amigáveis e eu ajudo realmente na organização dos fechamentos de jogos. Outra participante dos eventos em geral da comunidade japonesa é a cantora Silene Holzbeck, o exato, que entre o karaokê e o GateBall falou sobre sua preferência. Ah, os dois. Cada um tem a sua particularidade, né? Eu gosto dos dois. GateBall é um esporte que, eu acho que é o único esporte que contém na equipe tanto pessoas mais experientes como crianças. Então, eu acho muito importante isso, porque a gente tem atletas de 8 até mais de 90 anos. Então, isso se torna um esporte muito mais bonito, mais aconchegante e eu gosto muito do GateBall. Sempre a gente está participando, fazendo novas amizades, né? Então, é muito gratificante tudo isso. Da colônia Quebra Coco, o jogador Jorge Cato falou sobre como migrou de BaseBall para GateBall. Quando eu era mais novo, machuquei o joelho. E agora, vou fazer o quê, né? Aí, fui olhando meus pais, que antigamente jogavam, né? Falei, vou experimentar um pouquinho. Aí, comecei a jogar um dia, outro e peguei o costume e gostei. Esporte praticado por todas as faixas etárias, o presidente da Federação Sumatogrossense de GateBall, Yoshiaki Aratani, falou à TVNQ. Eu jogo há cerca de 25 anos já. É um esporte muito... no início é meio sem graça, mas é muito divertido. Então, quero incentivar, porque o GateBall é o único esporte que participa de toda a faixa etária. Desde que comecei a usar 10, 11 anos, até 100, enquanto o corpo estiver obedecendo, está jogando. E faz bem para a saúde, porque não é nada exercício que nós fazemos aí, eu uso a cabeça também. Então, é esporte para todo mundo. É o único esporte do mundo que participa de toda a faixa etária, é o GateBall. A direção do TVNQ agradece ao presidente da Associação Nipo Brasileira, Jorge Gonda, pelas entrevistas durante a reportagem, que contou com os trabalhos do cinegrafista Nelson Mandu.